Olha a caneta brisando Opa! Tinhos na lagoa Ia, ia, ô Agora vai, cachorro O óculos ficou torto na minha cara Parece a dona O óculos ficou torto, mano Ou eu que nasci torto, não sei, cara E aí, boleiragem, beleza? Aqui é o Negrete Sejam todos bem-vindos ao meu canal Para mais um vídeo de peças Mobile 2020, rapaziada Se você é novo aqui no meu canal, meu parceiro Seja muito bem-vindo E pra quem já é meu inscrito, toca aqui Sabe por que toca aqui? Porque vocês são os melhores inscritos do mundo, rapaziada Aquela metinha básica do quê? Exatamente, 2 mil likes, 2 mil likes Bom, galera Comprei outro óculos, quer dizer, comprei não Isso aqui já faz um tempinho que eu tenho já, tá ligado? Vai fazer umas 3 semanas E eu falei, mano Agora acho que daqui vai ser o óculos da minha sorte, tá ligado? Já que da minha esposa não deu muita sorte, né? Fazer o quê, né? Agora vai ser esse daqui, tá ligado? Esse daqui vai ser o óculos da sorte Tá meio torto, né, cara? Sei lá, cara Óculos estranhos do cacete, mano Melhor do que nada Mas é isso aí, rapaziada Seguinte, mano Última chance aí Pra gente tentar tirar o Adriano Imperador Na conta secundária, né, rapaziada? Então, mano Essa conta aqui Lembrando, rapaziada Deixa eu mostrar aqui pra vocês uma paradita Bem rápido mesmo Essa conta aqui Vai ser doada dia 14 desse mês, meu neném Então tem vários jogadorzinhos legais aqui, ó Vários jogadores bola preta E também lembrando que dia 14 Eu irei sortear aí um gift card No valor de 38 reais Exatamente isso Mano, uma conta dessa daqui Que eu vi o pessoal vendendo Nos grupos de WhatsApp aí Mais ou menos na faixa Entre 80 e 50 reais Então se você ganhar Essa conta Vou dar um exemplo pra vocês, tá? Eu vi o povo vendendo Mais ou menos uma conta Quase igual a essa daqui E você ganhar um gift card aí No valor de 40 reais, né? Que vai ser 38 reais Mano, você vai estar ganhando basicamente Quase, quase 200 reais Do canal Negrete Android Como é que você vai fazer Pra estar ganhando esses 200 reais? Mano, é simples e fácil É só você me seguir no Instagram Ou no Facebook Por quê? Eu vou estar postando a foto Dessa conta aqui Provavelmente essa semana Vai ser a última semana Que eu vou estar jogando com ela Eu vou dar mais uma semana Pra vocês estarem aí Tentando ganhar essa conta aí Beleza, galera? Eu vou postar essa conta lá E vocês vão marcar Um amigo de vocês Vamos supor Que você se chama Joãozinho Você vai chamar o teu amigo E vai falar pro teu amigo Bem assim Cara, comenta naquela foto lá Escrita assim, ó Vim pelo Joãozinho Cara, aquele que tiver Mais vim pelo Joãozinho Vai ganhar o gift cardzinho Cara, é muito simples E muito fácil Então chama teu amigo aí Pra conhecer o Instagram O canal Negrete Android Mas lembrando que tem que ser Lá no Instagram Ou Facebook Beleza? Aqui no vídeo não vale Então vai lá no Instagram Ou Facebook Convida um amigo teu aí E fala assim, ó Vim pelo Joãozinho É o teu nome, tá bom? Não é? Vai colocar Joãozinho também, né, mano? Você é louco? É teu nome Eu tô dando um exemplo Então, galera Essa conta aqui Vai ser doada aí, tá? Uma continha até que legal, cara Não tá ruim Melhor do que nada Tá bem bacaninha Tem vários jogadores aqui, ó Mano, tem jogadores tops, mano Tem Maradona aqui, ó Tem gente que começou esse tempo atrás Negrete, como é que eu faço Pra ganhar esse Maradona, né? Se você começar agora Você não vai ter um Maradona, né, meu querido? Só que é um pouquinho Mais das antigas aí Uma coisa de um mês e meio atrás Então é isso aí, galera, ó Então estamos aqui com essa conta aqui Maravilhosa, né, cara? A gente tá ganhando alguns jogadores legais aí E eu tô curtindo bastante, mano Eu curti bastante essa conta aqui, né? Do lixo ao luxo Então, mano Vai deixar muitas saudades, cara Eu vou ficar muito triste Porque essa conta aqui Me trouxe muitas alegrias Então, galera Essa semana Vai ser a última semana Do lixo ao luxo Mas calma Calma que vai ter série nova Aqui no nosso canal Vamos começar com outra conta aí, beleza? E essa conta vai ser doada No fim do ano Provavelmente Provavelmente No Natal Então, mano Você pode estar ganhando outra conta No Natal Muito top Do Negrete Android Beleza, rapaziada? Então Sem mais enrolação Bora lá, meus negros Vamos lá tentar tirar aqui O Adriano Imperador Daqueles três giros grátis, né, galera? Que a gente teve aqui Vocês estão vendo aqui Que a gente tá sem MyClub Então, mano É... O que tem pra hoje É isso aqui É os três giros grátis Quase que eu perdi, galera Ó, mais um dia Eu perdi Esse giro grátis aqui Mas antes O que eu vou fazer? Eu vou lá na Box Draw Tá ligado? Vai que a gente tira Alguém bom aqui Algum espanhol Sei lá Um Lionel Messi Imagine se vem o Lionel Messi Ou se não O goleiro Alisson Ou o Ken Mano, seria muito legal Então, sem mais enrolação Vamos lá, meus negros Vamos contratar aqui Eu não quero gastar muitas MyClub Eu acho que tá muito alto Esse som aqui, neném Vou abaixar um pouco aqui Olha aí, ó Veio do PSG Quem será? Vamos ver quem é esse Morana aí Não conheço Vamos ver Olha Já veio dois Bola Ouros aí, hein Ander, Herrera E esse maluquinho aqui Que eu não sei o nome Mas tá bom Só um Bola Ouro Um Bola Prata Tá bom Um goleirinho Um zagueiro E um MLG Um meio campo aí Top Beleza, galera? Vamos dar mais um giro aqui Não vou gastar muito Porque eu quero entregar Essa conta aqui Com mais ou menos Um milhão de GP, galera Então, esse ano aí Esse ano, não Essa semana Eu quero, pelo menos aí Chegar aos 700 800 mil GP Mas até lá Tá o dia 14 Eu quero juntar aí Pelo menos um milhão Pra tá entregando pra vocês Beleza? Então, vamos lá Meus queridos Olha lá É do Bairro de Munique, hein Ih, rapaz Ouro Lançê Falei que não É do Bairro Leverkusen Bola Ouro de novo Caraca, não veio nenhuma bola Não veio nenhuma bola preta, mano Vamos ver Vê aí Eita, rapaz Caralho, cozom Vinícius Júnior veio Veio o Mike também do Palmeiras Caraca, eu jurava pra vocês Que o menino Vinícius Júnior Era bola preta, né, mano Mas que da hora No próximo Tenho certeza que no PES 2021 Ele vai ser bola preta Jogar muito esse garoto aqui Deixa eu ver quando esse GP A gente tá aqui Beleza, tá bom Não vou gastar muito aqui, não Porque essa conta aqui Vai ser de vocês, galera Beleza? Então, como sempre Agora, aquela musiquinha De suspense Musiquinha de suspense Papai Negrete Androide Vamos lá, galera Imagina se a gente consegue Tirar aqui hoje Um Adriano Imperador Não sei Quem sabe aí Um Zanetti Quem sabe também Um Shivu Ou um Cambiaço Nessa conta maravilhosa Hein, garoto Eu vi muitos inscritos Falando assim Negrete Eu consegui tirar o Adriano Imperador De primeira No giro grátis É mentira Aí, mano Você quer me causar Inveja, né O seu safadão Então, vamos lá Meus parceiros Vamos lá Vamos contratar aqui Música de suspense Vamos lá Vamos se concentrar aqui Concentrei? Então, bora Vamos Vamos, vamos Konami Vem 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 Neném Neném Vem Eu quero só a Itália, tá Só venha se for a Itália Vem, garoto Vem da Itália Vem, Itália Vem, Itália Vem, Itália Rir, 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 rir É da Itália É da Inter de Milão Mas é prata, Konami Eu quero um bola preta Bola preta, moleque Você está me tirando É muita brincanagem Com o Papai Negrete, cara Vocês estão de sacanagem Comigo, mano Vocês estão de sacanagem Comigo Aí vocês estão de brincadeira Comigo, vamos lá Mano, vou dar uma Macariciada aqui No Adriano Para os caras verem Que a gente está afim Do Adriano, mano Então eu vou dar Uma sapecadinha nele aqui Beleza, vamos lá Então Última tentativa Para a gente estar tirando O Adriano Imperador Aí, galera Na minha conta principal Até que eu tenho Bastante My Clubs, né, mano Mas eu não estou afim De gastar, não, mano Sério mesmo, mano Caraca, eu estou vendo Bastante gente fazendo Reembolso aí, cara Vocês estão acabando Com o jogo Seus lazarentos Para com isso, mano Para de fazer reembolso Vocês estão acabando Com o jogo Vocês vão acabar Sendo banidos Do jogo aí, galera Vamos lá Aí depois Eu quero ver Negrete Eu perdi minha conta Negrete Bora lá, neném Vamos, vamos, vamos Adriano Vamos contratar por aqui agora Por aqui Eu não lembro se eu fui por aqui Eu fui por aqui Vou por aqui agora Vamos por aqui Vamos lá A musiquinha de suspense Está rolando já Se não tiver, coloca, hein Se não tiver, coloca Porque agora tem que vir Adriano Imperador Vamos, neném Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Caramba, mano Como é que pode, né, cara Como é que pode Chuteirinha rosa Está de brincadeira Olha a cara de criança Desse garoto E veio aí O Hernandes No Mallorca É brincadeira, Konami Pelo amor de Deus Essa conta aqui Não é para mim, não, Konami É para os meus inscritos Você pode liberar aí Os jogadores Não é para mim, não Eu sei que você me odeia, Konami É verdade Mas Você está de brincadeira Com a Pai Negrete, mano Hernandes Ah, mano Que que é isso, Konami Meu Deus do céu Agora aquele último giro, galera Galera Deixa eu falar um negócio Para vocês Você já deixou o like? Não deixou o like ainda? Caramba Vai dar 10 minutos de vídeo Você não deixou o like? Mano, deixa o like Que você é um maluco Você é doidão? Está aqui no canal Agora não deixou o like Vamos lá, garoto Vamos lá Vamos lá É o último giro Agora tem que vir O Didico Eu ia falar o Didico de novo Vamos lá, garoto Vamos lá Concentração Concentração É o último giro É a última chance aqui na conta secundária A gente está tirando a Adriana Imperador Vamos lá Vamos lá Vamos contratar Música de suspense Vai É agora, hein Vem da Itália Vem da Itália Vem Da Itália Vem da Argentina Tem que vir um jogador Argentino Como sempre Toda vez eu estou gravando Vem um jogador argentino Toda vez Toda vez Está de sacanagem A Konami Ela está me perseguindo Chama a polícia Toda vez Repare para vocês verem Todo vídeo Tem um argentino Todo vídeo Vai dar meia hora de Vamos lá, galera Para salvar agora O meu dia Eu vou gastar a última aqui GP Vamos que vamos Sem enrolação, mano Bora, bora, bora Vem o Lionel Messi Pelo amor de Deus Konami Você sacaneou Olha, jogador Meu Deus do céu Olha só de onde vai vir Da Rússia Eu acho que é da Rússia Vem o do Zenit Cara Ai, meu Deus do céu Cara Bola prata Bola prata Show de bola prata, galera Meu Deus do céu Mas é isso aí, galera Vamos mostrar aqui Nossa conta Ver como é que está Opa Podemos dar mais um giro Grátis, garoto Ih, neném Olha lá Liberamos aqui Vamos dar mais um giro Vamos dar mais um giro Vamos dar mais um giro A gente tem 100 MyClubs, galera A gente tem 100 MyClubs Vamos lá no No Atlético de Madrid Vai que a gente tem a sorte De tirar o João Félix Será que a gente tem a sorte De tirar o João Félix Vamos lá, galera O João Félix está aqui Beleza Olha só Konami Libera aí o João Félix Pra nós, neném Perninha direita Camisa 7 Agora sim, galera Música de suspense Porque agora vai vir o João Zito Félix Vamos, vamos, vamos Vamos orar aqui Querido papai do céu Por favor Me dê somente o João Félix Amém Vamos lá É agora Hora de contratar Música de suspense de novo Música de suspense Agora vai vir o João Félix É a nossa última 100 MyClubs Olho no lance Vem, João Félix Vem, neném Camisa 7 Perninha direita Olho no lance Perna esquerda É o zagueiro de novo Cara Não é o zagueiro É o outro cara lá, mano Porra, velho Tá de brincadeira Mano, a Konami tá me perseguindo, cara Chama a polícia Chama a polícia É um lateral esquerdo Apesar que a gente tá meio que precisando Um lateral esquerdo, né, cara Não foi tão ruim assim também Claro, melhor do que nada É, a gente tá meio que precisando De lateral esquerdo, hein, galera Eu acho que vai dar boa aqui, ó Falta de contrato Vamos confirmar E aqui, lateral esquerdo Mas aqui vai ficar Não vai ficar tão bom Pelo menos tiramos Um lateral esquerdo Não vou tirar ele aqui Vou deixar ele aqui Show de bola E é isso aí, galera A gente não levou sorte Última vez que a gente tentou Tirar o Didico E, mano Vou sentir saudade Dessa conta, mano Essa semana vai ser A última semana aí Do Lixo ao Luxo E, mano Deixa muito like Vamos apoiar a nova série Que vai estar por vir aí Lembrando que tem agora Rumo ao estrelato No nosso canal, mano Então, mano Muitas novidades aqui No nosso canal Espero que vocês estejam gostando Se for novo no nosso canal Aproveita se inscrever Se já for mais inscrito Deixa like Tamo junto Compartilha com os amigos, mano É nóis, rapaziada Fiquem todos com Deus Aquele forte abraço Falou Fui